E aí pessoal, hoje não chegou, estou aqui no nosso canal demais, então bora, né? Estou quase surdo aqui Vamos voltar no mapa Eu acho que eu vou no paciente E aí Larga do mapa, paciente né? Sou eu a fé né, vou te oferecer. Não chamada pra ninguém não Começava com o jogo, com 4 peças, tá pronto, vou dar meu vídeo, e ai que vou dar a volta, vou pegar o seu lealinho... Tec Tec! Estou de fone de ouvido viu? A fé aqui é pó! E aí que eu tô ouvindo o passo aqui, eu sabia Que a feira aqui é pô, meu irmão Cadê esse filho? Tá bom, ok Ou na sala gênia Eu não preciso pra nada, eu vou ter que se tiver pra correr Vou ligar a rata Mini sala, mini sala, ok, mini sala, mini sala Não foi ou não sei isso E aí E aí E aí E aí Mini sala já saiu junto então Pode citar batom Peguei Pessoinha Opa Opa Eu não quero deixar ganhar Olha aí galera Pode andar instantâneo Instantâneo E aí E aí Ah não Que top Pera aí Que eu vou pegar Que eu vou pegar Vou prender logo bem ali E você não vai salvar não E aí Vou usar o speed Ali é peste Não me larga Não me larga Não faz isso Não me larga Capitulei uma Eu capitulei pelo menos uma Minha amiguinha Deve ela salvar E eu vou pegar as duas Mas é porque eu fecho a porta aí Fica Porque é porque eu posso fechada Pra não passar Fiz um banho Essa porta aí De velho Tá As duas portas abertas E fica mais fácil Sabe por quê? Porque se eu deixando duas portas abertas Fica mais fácil Vamos abrir até essa porta aqui Não vai ter como Ela não vai ter escapatória Pra sempre As portas não estão fechadas Podem regar Só que eu vou dar volta Nela Então Aqui é de novo Não tá então Acente Que precisar Deixa que não tem Então Vamos lá Passar Aqui Não 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 Vou dar volta pra aqui Não Vou pegar Vou dar volta pra aqui Ó Ninguém tá hackeando aqui Deixa até azulzinho Pra não perceber Essa aí é tudo Quero não ficar escondido A partir da inteira Não vou hackear nada Eu vou dar volta pra cá Eu vou dar volta pra cá Eu vou dar volta pra ali Só pode ter me perfeita Ali Só pode ter me perfeita Não vou dar minha espiritura aqui Eu vou Eu vou dar espiritura aqui Ó Cinema 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 Sabia Mini Aqui também tem PC Ok Então a gente vai pra lá Vai ficar errando Vai ficar errando hein Não adianta que eu te pegue Não adianta que eu te pegue Não adianta que eu te pegue Tens a simicidade de cara Comigo Só são bastante Pensa em mim Pula Nã adianta Eu vou ter que achar Certo Poder Não vai tentar Arragar Não E não vou deixar aqui ó, eu não tenho que deixar o outro PC. Eu ganhei aqui ó, eu não gosto. E a nota... A lá, por aqui... Bom dia, pezinho, bom dia... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau!